A bola sobrou com o Souza, vai pegar ali, dominou, tocou na frente para o Wellington Paulista, saiu o goleiro, o toque para o gol! GOOOOOOOL! Wellington Paulista! Do Cruzeiro! Aos 20 minutos do segundo tempo! Depois da falha do Canuto, zagueiro do Figueirense, Souza deixou o Wellington Paulista dentro da área em condição de finalizar, ele bate no peito, comemora o gol, cheio de marra o Wellington Paulista!